Agora sim, nós vamos falar da segurança para o jogo do Palmeiras e América, domingo, no Estádio do Café. A Polícia Militar já tem um esquema diferenciado para reforçar o trabalho e esse esquema foi anunciado hoje pela PM. Vamos ver com o Vitor Strzok. Para reforçar a segurança no jogo deste domingo, a Polícia Militar está fazendo reuniões, até mesmo com a CMTU, Guarda Municipal, a Polícia Civil e também representantes dos clubes. Vou conversar com o primeiro-tenente da Polícia Militar, Hugo Vohl. Bom, a principal orientação, já que 28.500 ingressos foram colocados à venda, é realmente que as pessoas cheguem cedo, né? Exatamente. Então o jogo inicia às 17 horas, é um jogo importante, visto que o Palmeiras é o primeiro da tabela. É a oportunidade do torcedor do Palmeiras estar assistindo um jogo na Série A. Então nós teremos a abertura dos portões já às 14 horas, então é interessante que o torcedor, o espectador chegue realmente antes para não ter transtornos na chegada ali, não enfrentar muitas filas, né? Temos também a questão das entradas, visto que a expressividade vai ser do Palmeiras, apesar de ser mando de jogo do América. Todas as entradas dos estádios, as principais entradas do estádio, que é a entrada da cativa aqui, bancada e visitantes, serão exclusivas do Palmeiras. Nós teremos uma entrada restrita para o América, que virá com alguns ônibus, nós faremos a escolta e o policiamento para o América, o restante do estádio será disponibilizado para o Palmeiras. Como que está a questão das camisas, quais podem, quais não podem, a torcida organizada do Palmeiras, o que tem que prestar atenção? Com relação ao aspecto geral, camisas, o que se adota em vários estádios aí é o quê? Para não ter até problema com outras torcidas. É a torcida dos times que estão jogando e da casa. Então, podem entrar com a camisa do Palmeiras, podem entrar com a camisa do América, com o Londrina também, que é o time da casa, e também seleção brasileira, que é até a questão de bom senso. Agora, existe uma restrição, uma punição do Palmeiras com relação à torcida organizada. Então, o Palmeiras, ele percebeu uma punição de 10 jogos, não pode ter nenhuma representatividade de torcida organizada, ou seja, camiseta, boné, bandeira, qualquer tipo de instrumento aí que caracterize a torcida organizada. Então, é importante o torcedor para não chegar lá e não ter nenhum tipo de surpresa aí, não poder entrar com uma camiseta da torcida organizada. Reforçando, então, os portões abrem às duas horas da tarde, para o jogo que é às cinco. Vai haver um reforço no policiamento também com relação à venda de bebidas alcoólicas. Como que vai funcionar em relação a isso? A própria legislação prevê, não vai ser vendido bebida alcoólica no interior do estádio. Nós teremos aí um reforço de policiamento, contando com o apoio de outras unidades, com mais de 200 policiais e também com a segurança privada, em torno de 120 da segurança privada. Então, é um jogo, uma complicidade grande devido ao número de público. E nós estamos nos preparando aí e também contamos com a colaboração do torcedor. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Até agora, 22 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa realmente é que o estádio do café fique lotado para uma grande festa e que seja tudo em segurança. Vitor Estruc, para o Jornal da Manhã.